Figueirinha Não tens um passo a andar Repeteu, já lhe traçado Já traçou-me a vestir Pode usar o Trigueirinha Dá-me agora a tua mão Trigueirinha, acerta o passo Bate-lhe o coração Atira-me uma cantiga De amor que diga Coisas do fato De uma cigana que aval Como eu gostava De ser amado Se a outra ináveste Minha idade Desfende aquela amada Que me prende É triste o fado Afinal, tu é que fazes o mal Quem é o fado sou eu É o fado que fazes o Trigueirinha Dá-me agora a tua mão Trigueirinha, acerta o passo Bate-lhe o coração Fado, fado, trigueirinha Fado, fado, trigueirinha Dá-me agora a tua mão Trigueirinha, acerta o passo Bate-lhe o coração Fado, fado, trigueirinha Dá-me agora a tua mão Trigueirinha, acerta o passo Bate-lhe o coração É após o erro A praísta Obrigada Obrigada